Meio dia em ponto, tá começando o programa Lua Amazonas, a partir de agora a bronca comigo, bronca com o Wilson Lima. Muito obrigado pela sua companhia, tá na hora de você fazer sua interação conosco, tá na hora de você ganhar prêmios, tá na hora de você ganhar o seu ingresso pra ir para o cinema, é verdade. Tem lá na nossa página no Facebook, mostra aqui, olha, é o filme Martes, está em cartaz, tem mais sorteio pra você, quer participar? Ah, então compartilha aqui essa imagem, vai lá na nossa página no Facebook, hoje são seis pares, corre lá, hein, corre lá e faz a sua interação. Sabia aquele problema que você está enfrentando aí na sua comunidade? Filma, tira uma foto e manda pra gente, o nosso telefone é o 99226-8515, esse daí é o número do WhatsApp, tá? 99226-8515. E o Ministério Público continua investigando as prefeituras do interior. De acordo com o MP, mais de 500 milhões de reais, sabe o que é isso? Meio bilhão de reais já foram desviados dos cofres públicos. Verbas destinadas à saúde... ...orgos desviados, principalmente da educação e saúde. As investigações conjuntas já colocaram gestores atrás das grades. Quatro prefeitos do interior estão presos, todos acusados de corrupção. O prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mário Lino Siqueira, é acusado de desviar 10 milhões de reais da prefeitura e de ter comprado uma ilha com dinheiro público. Maria Barroso da Costa, prefeita de Pauini, é acusada de ser líder de uma organização criminosa que desviou 15 milhões de reais. Tchinaik Medeiros, prefeito caçado de Iranduba, foi preso por irregularidades em licitações e um esquema de desvio de verbas públicas que soma 56 milhões de reais. E Adail Pinheiro, condenado por exploração sexual, foi caçado e responde o processo de corrupção por desvio de 30 milhões de reais. As investigações continuam e a qualquer momento outros prefeitos também podem ser presos. De acordo com o Ministério Público Estadual, as investigações apontam que mais de 500 milhões de reais que deveriam ter sido usados nas cidades foram roubados por gestores. E apesar da corrupção milionária, o prejuízo real à população é inestimável. É lamentável, é deveras preocupante, porque estão desviando o recurso público de uma forma completamente descarada, sem nenhum pudor, sem se preocupar com as condições mínimas da própria população. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal recebem denúncias da população. Tem até aplicativo de celular para isso. No SAC e MPF, é possível denunciar e consultar informações de forma sigilosa. Outra forma é procurar as sedes dos órgãos ou a internet. É muito importante que o cidadão procure uma autoridade a mais próxima que esteja da sua localidade. Então, muitas das vezes, é o promotor público que está lá na comarca e ele tem a obrigação de receber o cidadão, receber a denúncia e dar um encaminhamento. Aí você imagina o prefeito desviar todo esse valor, 10 milhões, 15 milhões de reais, 30 milhões de uma cidade que tem 40 mil habitantes, Paulo França, 50 mil habitantes. Boa tarde. Boa tarde, Wilson Lima, telespectador, telespectadora. Wilson, antes tarde do que nunca, né? Porque, por várias vezes, a gente tem ressaltado essa questão da malversação de verbas nos municípios, sabe? O Tribunal de Contas do Estado, ele presta um serviço, sabe, imenso para a população do Estado do Amazonas. E aí, eu acho que ali também está um fiozinho da merda, sabe, Wilson? Puxar ali as contas que não foram aprovadas, entendeu? Prefeitos que não fizeram nem prestação de contas, simplesmente ignoraram os alertas do próprio Tribunal de Contas do Estado. E aí, também tem que pegar, sabe, essa parte para... 500 milhões, eu vou dizer, é uma quantia exorbitante? É, é sim. Mas é muito mais, Wilson, é muito mais. Por exemplo, eu não entendo até hoje por que a Lava Jato não alcançou o gasoduto de Quari. Porque ali, meu amigo, tem muita catita. Tem muita catita, sabe? É esvoaçante a atuação das catitas. Eu não entendo. Porque lá, 30 milhões, Adail, entendeu? Desviou. Mas, rapaz, para com essa história, colega. É muito mais dinheiro. Então, é uma coisa indigna, sabe? É uma coisa repugnante. Porque a população no interior, até para a fixação do homem no campo, no interior, ele necessitaria do apoio à educação e à saúde. O que é que eles fazem? Desviam as verbas e eles acham que são os proprietários. Não são. Não são. A população é a verdadeira proprietária, é a dona, o povo é o dono desse recurso. E outro detalhe que só faz é, eu quero começar a ver o ressacimento, Wilson, sabe? Tem que fazer o ressacimento. Não, tu desviou, cadê? Bloqueia, repassa para o município. Porque a população está precisando de recurso. Então, sabe, está na hora de ter essa postura, sabe? Essa iniciativa. Porque a gente fala, 30 milhões um, 15 outros, 10. É bom bloquear imediatamente recurso, sabe? O outro ali ia comprar uma ilha, foi? Foi. Vamos botar essa cambada no nosso cego. Lá em São Gabriel da Cachoeira. Uma cambada, pega, bota toda essa canalha, sabe? Lá nessa ilha. Presa nessa ilha. É. Que não tem para onde ir. De qualquer forma, o trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público Estadual é um trabalho muito didático. E ele está colocando aí, junto com a Justiça, punições exemplares. E que isso possa servir de alerta para os outros prefeitos, né? Que pensem duas vezes antes de praticar um ato como esse daí, de tirar remédio de uma unidade básica de saúde, de tirar merenda da mesa das crianças. Pelo menos esse daí, a gente espera que isso aconteça. Não voltam mais para a vida pública, Paulo França. Porque se voltarem para a vida pública, é muita cara de pau. E quem ainda aceitar esse pessoal na vida pública é porque quer continuar sendo enganado. É um ano eleitoral isso. E com certeza eles vão se habilitar, né? Eles vão se habilitar, entre aspas. Vão querer tentar uma reeleição. E o povo, sabe, por favor, vocês têm que repelir, sabe? Toda essa corja, sabe? Essa imundícia. Não, esses daí não concorrem mais, não. Não, mas aí, às vezes, tu vê a história, essa desculpa esfarrapada que mora longe, entendeu? Ah, porque daí tem todos os recursos, tem como prestar conta, sabe? Dão um prazo, tem um prazo de 15, 20 dias para fazer a prestação de conta e não querem prestar conta. O que vai acontecer? Vai para a cadeia mesmo. E a polícia prendeu uma quadrilha que invadiu a casa de um vereador em Nova Olinda do Norte. E levou celulares, joias e aproximadamente 30 mil reais em dinheiro. Olha aí o bando que praticou esse crime no dia 15 de maio, fugiu pelo porto da cidade, mas o serviço de investigação conseguiu rastrear os passos dos criminosos. A prisão foi feita em novo remanso no município de Itacoatiara. Foram presos Fernando Vitor Nunes da Silva, de 21 anos, Luiz Miranda da Silva, de 46, Ivanildo Lima, Trindade, de 57, Melquiades Benício de Oliveira, de 61 anos e também o Iane Laranjeira, Trindade, de 36. E com esse pessoal aí foram encontrados revólveres calibre .38, munições, três revólveres, munições, dez celulares, dentre outros objetos. Na delegacia de Itacoatiara, as vítimas reconheceram os suspeitos. Eles vão responder por roubo, associação criminosa e cárcere privado, uma vez que invadiram a casa, a residência desse vereador e apontaram a arma para quem estava lá e fizeram esse pessoal refém. Parabéns ao trabalho da polícia. E eu quero registrar aqui um bom trabalho feito pelos policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar do município de Itacoatiara e também a Polícia Civil de Itacoatiara pelo empenho de tirar esses bandidos aí de circulação. E se você reconheceu, se você é da região ali de Itacoatiara, daquela região de Nova Olinda do Norte, foi vítima de algum desses criminosos, procura a polícia para também fazer o seu boletim de ocorrência. E uma dupla foi presa suspeita de assaltar uma empresa de navegação. Os dois teriam roubado duas toneladas de cobre. A investigação indica que eles fazem parte de uma quadrilha especializada no roubo desse tipo de material. Confira. Mike Roberto da Silva, de 34 anos, e o comparsa dele, Cristofi Luiz da Costa, de 26, foram presos ontem à tarde no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A dupla é suspeita de assaltar na tarde do último sábado uma empresa especializada em cobres e metais, que fica na Desembargador César do Rego, no bairro Colônia Antônio Aleixo, também Zona Leste da cidade. A dupla chegou em plena luz do dia no estabelecimento comercial. Armados com uma pistola e uma espingarda, renderam todo mundo que estava no local. E ainda pegaram, depois de render funcionários e clientes nesse estabelecimento, eles pegaram um caminhão baú do comércio e colocaram aproximadamente duas toneladas de cobre. Esse material que você está vendo aí nas imagens, em tabletes. Pois é, depois de denúncias anônimas feitas ao comando de operações especiais, o COE, da Polícia Militar, é que os PMs conseguiram chegar aos dois, que já estavam ainda com esse material. Eles foram trazidos aqui para o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foi feito todo o procedimento de rotina. Foi lavrado, foi lavrado a prisão em flagrante deles. A circunscrição ali da área é do 28º DIP. Todo o procedimento está sendo encaminhado para o 28º, onde será dada continuidade nas investigações. Neste exato momento, eles estão sendo recolhidos na cadeia pública. E a força tática prendeu o Caleb Soares Barata, que estava com 10 quilos de drogas no São José. Os policiais chegaram até o local depois de uma denúncia anônima e encontraram três pacotes de uma substância que se assemelha à maconha tipo skunk no forro de um dos quartos da residência onde ele morava. E mais dois embrulhos dentro desse ursão aí de pelúcia. O caso está registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia. Os bandidos estão cada vez mais ousados, né? E a bandidagem está fazendo de tudo para tentar driblar a polícia, mas a polícia está cada vez, claro, mais esperta, mais atenta a essa situação. Parabéns aos policiais da força tática que prontamente atenderam a essa denúncia, que foi encaminhada de forma anônima. Foram lá e constataram que de fato tratava-se de tráfico de drogas. Agora, olha essa situação. Alunos estavam comercializando drogas dentro de uma escola militar que fica numa faculdade no Parque das Laranjeiras. A polícia recebeu denúncias anônimas e enviou uma equipe ao local com cães farejadores. Esse daí é o momento em que a polícia está fazendo uma varredura em todos os alunos. Foram orientados a deixar as mochilas no chão do pátio enquanto um cão fazia a vistoria nas mochilas. A droga foi encontrada nas mochilas de dois alunos do ensino médio. Os dois são menores de idade e já foram encaminhados à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E essa substância, aparentemente, é maconha. E está ali o procedimento da polícia. Retirou todo mundo e ainda mais por se tratar de uma escola militar, os alunos já entendem esse procedimento como ele funciona. Retirou todo mundo da sala, vamos todo mundo para o pátio, colocou lá todo mundo no pátio e começou aquele trabalho de verificação, né, Paulo França? E os cães conseguiram identificar as drogas. E, Paulo França, esse negócio é um negócio que preocupa a gente, porque a droga está em tudo quanto quer lugar. Ainda mais quando ela é encontrada dentro da escola e numa escola militar. Wilson, próxima à escola, sabe? Infelizmente, tem uma atuação tremenda desse pessoal, dos traficantes, né? Próxima à escola e agora dentro da escola, numa escola militar. E aí, com certeza, eu vou lamentar profundamente, mas ele vai acabar sendo excluído nos quadros do alunato, sabe? E vai ter um prejuízo muito maior, sabe? Do que essa aparente, aparente, aparente extra, esse aparente êxtase de que, ah, vou me dar bem, vou ter um momento maravilhoso. E não tem, sabe? Você que é jovem, você não precisa dessas muletas, sabe? Você não precisa, não busque, sabe? Esse policia tem tantas atividades, meu amigo, tem muitas atividades, que não necessariamente essa questão das drogas. E fazer o registro, sabe, de menor, fazendo, usando o entorpecente dentro de uma escola, mas não é, se você for puxar membros, a coisa está brava, sabe? Em todo o sistema, em toda a rede. E na manhã de hoje, a Secretaria de Segurança divulgou os índices de homicídio na capital. Houve uma redução em comparação ao ano passado. A preocupação agora é diminuir o número de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. O Márcio Paes Barreto tem os detalhes, confira. Wilson, durante uma entrevista coletiva realizada na manhã de hoje, na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o secretário Sérgio Fontes informou que houve uma redução nos índices de homicídios na cidade de Manaus nos últimos quatro meses. Essa redução foi de pouco mais de 13% se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas, de acordo com o secretário, há uma outra área no mapa da criminalidade que preocupa o órgão, que são os crimes de latrocínio. Nós tivemos quatro latrocínios em abril de 2015 e tivemos 11 latrocínios em abril de 2016. Tivemos um aumento, isso nos preocupa muito e a gente coloca nossos esforços agora nessa repressão. Um levantamento feito pelos órgãos de segurança pública identificaram ainda que as áreas de maior índice de criminalidade ainda continuam sendo as zonas norte e leste da cidade. Mas, de acordo com a Polícia Militar, há uma outra área que precisa de um pouco mais de atenção. Aqui na zona oeste é o bairro da Compensa, onde o índice de crimes tem aumentado muito nos últimos tempos. Nós estamos tentando, já temos algumas situações, que é para justamente controlar a situação da Compensa. Se bem que eles migram da Compensa para outros bairros, para cometer os delitos, porque lá nós reforçamos aquela área com a força tática, além do policiamento normal, com a força tática e as rocãs. E o jornal A Crítica de hoje também está falando sobre violência, está falando sobre falta de segurança. Violência estoura com desemprego. Latrocínios cresceram 72% em Manaus para o titular da Secretaria de Segurança. Falta de emprego agravou o problema, Paulo França. Por isso, você vê que esse índice de desemprego no estado da Amazônia, principalmente no distrito industrial, é dado como normal pelo sindicato metalúrgico. Eu não encaro como normal, não. É alguma coisa atípica. Vivemos uma crise, sabe? E aí a gente tem que se preocupar com a violência e também com o desemprego. Porque um acaba se vinculando ao outro, sabe? A gente lamenta. Agora, você necessariamente está desempregado, mas não precisa, sabe? De dizer, eu vou praticar um ato ilícito, vou praticar um delito para poder... Quem sabe, às vezes, levar uma comida para dentro de casa, para os filhos, enfim. Vai gerar um problema muito mais grave para você. Eu estou achando importantíssimo o posicionamento da Câmara de Dirigente Logista de Manaus, através do Ralf Assayag, porque ele está dizendo, não demita, sabe? Corte, faça corte em outros segmentos da sua atividade, para não gerar desemprego. Porque essa pessoa vai acabar não consumindo. E aí, não consumindo, todo mundo sai prejudicado. Acaba ocorrendo desemprego, entendeu? Acaba gerando violência, enfim. Agora, eu acho importante, sabe? Quando o secretário de Segurança, Sérgio Fontes, estabelece um objetivo, uma meta a ser cumprida, ele dá uma resposta para a sociedade. E isso que é importante. A gente tem que acreditar nisso. Vai diminuir o latrocínio e eliminar? Não. Mas ele vai, com certeza, fazer um combate efetivo aos latrocínios. O Jornal da Crítica de hoje também fala, no caderno Bem Viver, sobre o cara das tardes de domingo, há dez meses consecutivos na vice-liderança, programa de Rodrigo Faro, vem dando trabalho aos concorrentes e provocando mudanças em algumas emissoras. Está aí, olha só, caderno Bem Viver do Jornal da Crítica. Aliás, Jornal da Crítica de hoje, cadê as figurinhas? Muito bem, olha só. As figurinhas para completar aqui o álbum do Caprichoso. Está trazendo Tuxauas, galera. Regente de Marujá. Está trazendo aqui o Davi Assayag, Rainha do Folclore, Cunhampo Oranga. Vai lá, vá colando. Daqui a pouco eu vou cobrar de você, tá bom? Vai lá, vai lá colar. E você, já leu as principais notícias de hoje? Faça já a sua assinatura. Receba aí no conforto da sua casa o jornal mais completo da região. E fazendo a assinatura, você vai ganhar o cartão a Crítica Prêmio. É esse daí. Onde você tem descontos em estabelecimentos comerciais que vão de 5% a 10%. Também tem benefícios em eventos culturais. Então liga agora. As meninas estão esperando a sua ligação. 3-6-4-3-10-10. 3-6-4-3-10-10. Ou então acessa prêmio.acritica.com. Gente, o jornal A Crítica é muito mais conteúdo para você. Ainda há pouco a gente falou sobre esse problema do desemprego e a relação que ele tem com a falta de segurança. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque o desemprego está crescendo e de uma forma muito forte. Aqui no Amazonas, só para você ter ideia, já são mais de 50 mil desempregados. 50 mil desempregados. Dá para lotar a arena da Amazônia e ainda a gente ia ficar de fora. Os setores mais prejudicados são a indústria e o comércio, que já estão estudando estratégias para sair dessa crise. Vamos conferir? Se a Marechal Deodoro, a Popular Bate Palma, a principal rua do comércio no centro de Manaus, está com pouco movimento, imagina só as lojas. Janeiro, fevereiro, até agora está devagar. Vem só diminuindo. É. Tem lugar com mais vendedor que clientes. De tão vazio, o celular é o que ajuda a passar o tempo. Nesta loja de calçados, a meta individual de cada funcionário caiu pela metade. Isso reflete muito no nosso bolso. Para atrair público, cada um faz o que pode. E não tem jeito. Com um baixo movimento, o comércio é obrigado a demitir. De janeiro até agora, já foram 5 mil demissões. Na indústria, não é diferente. Se o comércio não vende, a indústria deixa de produzir. E esse setor já soma 33 mil demissões do começo do ano até agora. E as perspectivas é que as coisas só melhorem no ano que vem. Pelo menos é o que espera o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. Ele aposta nas mudanças econômicas apontadas pelo presidente em exercício, Michel Temer. Com mais diálogo com o setor e menos interferências administrativas. Nós estamos muito otimistas, muito otimistas, principalmente na conversa. Principalmente que nós já fomos chamados para conversar o que pode ser feito na área do comércio. Isso nunca tivemos durante esses anos todos da presidente Dilma. Nós já estamos conversando, nós já estamos mostrando o que poderia mais rápido colaborar para o comércio do Brasil inteiro. Voltar a dar o emprego de novo. Espero que ele faça. Espero que aquilo que está sendo dito, pelo menos dentro da imprensa, dito para os empresários, seja realmente feito. Porque se fizer, eu acredito que nós temos aí mais 3 a 4 meses de queda livre ainda. Depois nós podemos estabilizar e no início do ano a gente já poder enxergar uma luz no fim do túnel, dizendo agora a economia volta a crescer com mais pujância. O setor industrial também tem a mesma expectativa. Acredita na recuperação de crédito e aumento do poder de compra nos próximos meses. O governo tomando medidas que sinalizem com uma estanque, uma parada no ritmo de queda da economia, que as pessoas percebam que o risco ao emprego diminuiu, elas certamente voltarão a consumir. Voltando a consumir, a demanda por novos produtos aumenta, aumentando a atividade nas linhas de produção e voltando a contratar na indústria. Mas enquanto os resultados não chegam, a tentativa é evitar mais demissões. Corte em luz, corte em água, corte em todos os seus custos, mas não demitam. Porque se demitir, o nosso problema vai ficar muito pior. Então o que a gente pede é que não faça demissão dos funcionários para que a gente possa sair dessa crise mais rápido. Vamos torcer para que isso aconteça, né Paulo França? Claro, e a gente tem um posicionamento, entendeu? Essa garantia, né? Garantia não, esse otimismo que ele demonstra é importante, porque a gente está muito pessimista, a gente está numa atitude muito negativista, você sabe, vai piorar e vai piorar e não. E aí a sinalização do governo federal chamando o representante de categorias do comércio para discutir em Brasília a questão do emprego é importante, é muito importante. É pela primeira vez, mas que seja a primeira vez. Esses aí é que vão demonstrar para o presidente da República, para a equipe econômica, dizer, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, sabe? Nunca foram ouvidos, nunca foram, sabe, chamados para uma discussão, numa relação de respeito. Isso tem que ter essa relação de respeito. Porque eles estão lá na ponta, eles que geram emprego, tem a indústria que é importante, gerando emprego também, é importante, mas ela vai remeter para o comércio, para a venda dos produtos. Então é importante, sabe, essa relação para a manutenção do emprego. Ele não demita, eu também faço aqui, vou repercutir esse apelo, não demita, sabe? Procure, vamos enfrentar com otimismo, com muita determinação, com muita garra, essa questão da crise. E aí eu quero dar um alerta para você que está desempregado, para você que está procurando um emprego. Muito cuidado, apesar da crise, tem muita gente querendo se aproveitar aí. Daqui a pouco eu vou falar de um golpe que está sendo praticado na internet. O cara oferece vaga de emprego, ainda cobra uma taxa e aí no final desaparece. Já já vou falar mais sobre esse assunto, já já vou trazer uma mais meses. O ônibus da linha 053 deixou de passar em algumas ruas do bairro Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus. Os moradores das ruas Manuel e Zacarias precisam subir uma ladeira para chegar até a avenida principal. Só assim eles conseguem ter acesso ao transporte coletivo. Nossa equipe de reportagem foi até o local, foi conferir esse sofrimento pelo qual estão passando os moradores. Confiram. Esse é o bairro Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus. E aqui os moradores estão reclamando que o ônibus da Eucatur, da linha número 053, deixou de fazer esse trecho da rota, que fica exatamente aqui entre a rua Manuel e a rua Zacarias, aqui no Alfredo Nascimento. E esse ônibus 053, aqui no Alfredo Nascimento, ele não desce a ladeira mais. A obrigação dele é descer até o final da linha, agora ele não desce mais com preguiça. Esses motoristas, todos dão a volta aqui. Está sofrendo com essa situação aqui, Darlene? Bastante, porque eu dependo desse ônibus, justamente para subir, né? Porque não tem como o meu estado grávida subir essa ladeira aqui. Eu já subi, eu subo e chego morrendo lá em cima. E se eu não quiser subir, eu tenho que ir ali para a Grande Circular, pegar o ônibus, uma lotação, para saltar lá em cima. Então, no caso, para eu ir e voltar para minhas consultas, eu gasto de quatro a três passagens. Vocês foram lá na empresa, foram na SMTU, tentar descobrir por que o ônibus parou de passar por aqui? Realmente, nós estivemos lá na União Cascavel, conversamos com a diretoria da Cascavel. Inclusive, tivemos muita dificuldade para chegar lá com a diretoria, para falar com ele lá. E de lá, tiramos direto para a SMTU para ver se dá para resolver a situação. Mas, infelizmente, até agora não deram uma resposta para a gente, querem que a gente volte lá de novo. E que a gente está batalhando aqui para entrar no Ministério Público. Porque eu estou vendo que ninguém está se esforçando para fazer essa linha de ônibus, resolver a situação que é 12 anos de linha de ônibus aqui, 053. E agora não estão querendo mais rodar aqui num local que é mais difícil, a dificuldade das pessoas. Isso aqui eu peguei na União Cascavel. Um asfalto que rebateram aí, há dois anos atrás aqui, dizendo que é a situação das ruas. Estão dessa forma aí. Mas não é isso aí. As ruas estão tudo em perfeito estado de funcionamento. Pode andar qualquer carro. E aqui eu tenho outro, o protocolo da SMTU. Só que até agora não decidiram nada. Aqui o protocolo. E é 18h14. Uma outra preocupação dos moradores que eram acostumados a pegar o ônibus nessas duas ruas é sair de casa de madrugada para pegar o ônibus, que é sempre perigoso. E andar toda essa extensão para pegar o ônibus lá em cima nas ruas principais. É isso que a senhora tem enfrentado aqui? É isso. Isso muito, porque eu tenho um problema no meu pé. Não posso subir essa ladeira. E eu tenho que sair de madrugada para ir para o médico e ficar na Cidade Nova. Eu não tenho condição de ir para a banda ali do Estradão, porque tem muito ladrão. Então fica chato para a gente. Além de você ter que andar uma longa distância, como estão fazendo os moradores desta área, o transporte coletivo demora, nem sempre tem aquele conforto que você precisa, nem sempre o ônibus apresenta as condições necessárias de trafegabilidade. Nós entramos em contato com a empresa Rondônia Transportes, que deve ser do mesmo grupo da Eucatu, que informa que os órgãos SMTU e a COP foram informados sobre o desvio dessa rota da linha 053. E alega aqui que falta infraestrutura nas ruas. Estão praticamente intrafegáveis por causa da grande quantidade de buracos. Bom, pelo menos nesse trecho aí que a gente fez imagem, a gente não consegue perceber essa dificuldade na rua. De qualquer forma, nós entramos em contato com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que diz que verificou lá no controle operacional dessa linha e não conseguiu localizar no mapa as ruas citadas. Por isso, vai até o local checar a denúncia. As informações já foram repassadas à Divisão de Fiscalização para Providências. Segura aqui a nota. E a Justiça colocou em liberdade o José Eloy, que confessou ter assassinado a esposa, que acreditava estar sendo traído. O Márcio Paes Barreto está nesse momento no bairro da Compensa, onde aconteceu o crime. Boa tarde, Márcio Paes Barreto. Como a família reagiu ao receber essa notícia? Boa tarde, Wilson Lima. Boa tarde a todos aí que estão assistindo o Alô Amazon nesse momento. Bom, a família, não só a família, como os amigos, reagiram dessa forma aqui depois que o juiz José Carlos Valois emitiu o alvará de soltura na última sexta-feira. Todos estão em protesto aqui com essa decisão do juiz Luiz Carlos Valois. Ele deixou o José Eloy dos Santos Cardoso à solta agora, porque não concordou com o processo que foi emitido pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros. Na opinião do magistrado, não foi encontrado, o José Eloy não foi encontrado cometendo crime, não foi preso no local do crime e nem foi perseguido após o cometimento do crime. Para o magistrado, ainda em sua decisão, afasta a possibilidade de ser considerado em flagrante delito. E aí, isso revoltou toda a família, claro, e a gente vai conversar aqui com a prima da Ruth, que foi a vítima, foi assassinada, todos estão de luto nesse momento, estão sofrendo muito, mas ninguém concordou com essa hipótese de ele ser um real confesso, confessou que assassinou a própria esposa e agora ele está solto. Exatamente. Ninguém compartilha isso, ninguém concorda com isso, tendo em vista que a polícia foi efetiva, a polícia fez a sua parte, prendendo o assassino da Ruth e, infelizmente, o juiz deu alvará de soltura. Certo, sabemos que a nossa lei deu essa brecha, mas cadê aí a parceria entre a polícia e a justiça? Por que ele não ficou detido até ser revisto o processo, até ser consertado o processo? O que é que foi mais importante? Foi ver o erro no processo ou esse assassino solto? O que é mais importante? Cadê a parceria entre a justiça com a gente? Porque um assassino desse não deve, gente, estar solto. Assim como aconteceu com a Ruth, pode acontecer com outras pessoas, a gente quer um clamor por justiça, entendeu? E que o juiz reveja e que a defensoria pública nos ajude a prender esse assassino o mais rápido possível. Esse crime não pode ficar impune. Olha isso, a Adriana fala isso porque no despacho o juiz, ele fala que, por certo, é um crime grave e que o indiciado deve responder por sua prática com a coleta de todas as provas possíveis por parte da polícia. Mas o que foi narrado na comunicação da prisão em flagrante não se trata de prisão em flagrante, mas de uma prisão após o fato, sem mandado de prisão, portanto, fora das hipóteses previstas na lei. Ou seja, para o juiz, a delegacia especializada em homicídio e sequestro deveria ter enviado um pedido de prisão preventiva e não uma prisão em flagrante. E isso também revolta todo mundo. Vocês estão muito chocados ainda com toda essa situação. Justamente, né? Conheci a minha amiga há muito tempo já, mas antes de inaugurar esse cyber aqui. Então queremos justiça. E eu fico muito triste porque na parceria entre a justiça e a polícia há um bloqueio por causa que uma pessoa dessa vem tirar a vida de um justo, né? E a justiça vem dar uma varada de soltura porque a própria pessoa que tira a vida do justo, porque ele é um réu primário e ele tem que ficar em liberdade, ficar solto aí na rua. Por isso que ele pode, aí acima e à frente, pegar outra vítima também. E não podemos aqui. Queremos o quê? Queremos justiça contra a nossa amiga. Ó, aqui a família, amigos, vizinhos, parentes, a mãe da Ruth estava aqui também nessa manifestação. Não aguentou de tanta emoção, estava chorando muito. Teve que subir. Eles moram aqui em cima da Lan House, onde a Ruth foi assassinada. E eu estou aqui com a nota da Polícia Civil, Wilson, que diz o seguinte. O delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequências, Ivo Martins, já foi representado em um mandado de prisão preventiva, novamente, para que a equipe da Delegacia Especializada faça os procedimentos na legalidade. Ainda de acordo com o delegado Ivo Martins, a delegacia realizou procedimento de flagrante na modalidade presumida em que o autor é encontrado depois do crime, como acontece em 90% dos flagrantes que são realizados pela Delegacia de Homicídios. Ainda ele explica que, aliás, nunca haviam sido relaxados em que pese ainda termos solicitado a prisão preventiva, juntando, inclusive, testemunhas de pessoas que viram e reconheceram o autor, entrando e saindo aqui do local do crime. Isso sem falar na própria confissão que o autor não foi encontrado com armas e objetos, o que fizesse presumir que ele era o autor da infração. Ou seja, nem encontraríamos armas e objetos porque ele usou as próprias mãos para cometer o assassinato. O magistrato sequer abriu vistas para o Ministério Público e entendeu ilegal a prisão. A delegacia especializada, novamente, solicitou a prisão preventiva do acusado, que está aguardando manifestação do juiz da segunda vara do Tribunal do Júri. Essas são as palavras do delegado Ivo Martins, através de uma nota, que foi encaminhada à nossa produção do Alô Amazonas. E esse protesto que você está vendo aqui, Wilson, vai permanecer aqui. À tarde, o protesto deve continuar, porque a família e os amigos concordam concordam com a soltura do acusado José Eloy dos Santos Cardoso, que está, nesse momento, assolto nas ruas. E aí a preocupação, principalmente, é que ele fuja e não seja preso, não seja encontrado pela Polícia Civil. Wilson Lima. Ok, Márcio Paz Barreto. Deixa aqui as imagens. Continua com as imagens aí do Protege dos Familiares, lá no bairro da Compensa, que estão revoltados com essa situação, com a atitude, com a decisão que foi tomada pela Justiça. Agora, Paulo França, o José Eloy, uma hora dessas, já deve estar muito longe, né? Já, já, cascou fora, entendeu? Agora, o detalhe a ser ressaltado, isso, e claro que, como detentor da ação, que é o Ministério Público, que houve o homicídio, com certeza tem que caracterizar, principalmente, ressaltar, que a confissão é a rainha das provas, Wilson. Quando a pessoa confessa, ela realmente está admitindo completamente que cometeu aquele crime, aquele delito. Então, buscar outros fatos, a questão da arma ou não, alguma falha no inquérito policial, isso aí é de somente importância, sabe? A importância maior tem que ser para a confissão, que é a rainha das provas. Quando a pessoa confessa, pronto, admitiu a culpa, e aí, eu acho que o doutor Ivo vai se sair muito bem nessa solicitação da prisão preventiva, em função desse detalhe. Não é um detalhe desprezível, sabe? Que não se leve em consideração. É muito importante. E entendo também que o Ministério Público, por não ter sido aberta às vistas a ele, eu entendo que o Ministério Público também vai fazer, tomar alguma iniciativa. Olha, olha, para você não perder seu compromisso, meio-dia e 45, deixa eu receber aqui esse rapaz que está me trazendo um presente. Não, não caia, caia, mas não derrube a minha cesta. Dá para mostrar aí, Pepinho? Legal, aqui, olha, da casa da vovó, lá da dona Jéssica. Calma aí, segura aqui. Acho que esse plástico está me atrapalhando. Não faça isso não. Vou abrir. Olha aí. Pera aí. Segura a cesta. Tem biscoito de queijo. Tem bolinho de fubá. Tem bolinho de bolacha de fubá. Ah, tem um negócio de um pudim de queijo, olha só. Comida goiana. Ah, é? É, comida goiana. Guarda lá. Não, calma aí, depois a gente vai conversar. Não é assim não. Muito obrigado, viu, dona Jéssica? Está aqui, olha, lá da casa da vovó. Entra lá no Instagram. Tem lá no meu Instagram também o endereço direitinho e tem aqui o telefone, ó. É 8200-8488. Muito obrigado, viu? Tá. Legal, é. Guarda lá e fecha direitinho para ninguém subtrair. E uma dupla foi presa depois de investigação do pessoal do 26º DIP. Esses dois aí, o Tico e o Teco. O que eles faziam? Eles vendiam vagas de emprego pela internet. Em oito meses, faturaram cerca de 30 mil reais. Eles ofereciam vagas pela internet e cobravam uma taxa dos candidatos. O Márcio Paz Barreto acompanhou essa história e tem os detalhes na tela. As investigações dos policiais do 25º Distrito Integrado de Polícia duraram cerca de três meses. O Bruno Henrique Pereira, de 23 anos, que é o de óculos, e o Wanderson da Silva e Silva, também de 23 anos, segundo a polícia, eles anunciavam em sites de compras vagas de empregos fictícios em grandes empresas aqui da cidade de Manaus. O Bruno já havia sido preso em 2014 por vender terrenos fictícios também. E, segundo a polícia, esses terrenos eram localizados na zona norte da cidade. O Bruno e o Wanderson também já respondem por uso e posse de armas de fogo de uso permitido. Bruno, você já é reincidente dessa prática aí, desse 171. O que você tem a dizer sobre tudo isso aí? Por que você fazia isso? Em relação ao que está acontecendo, eu não tenho nenhuma participação. Em 2014, você também foi acusado de vender terreno, então? Essa época também tu foi usado? Foi usado. Foi preso? Passei uma semana e saí. As provas provaram que eu fui usado. Então você, mais uma vez, foi usado novamente nessa mesma? Provavelmente, porque não tem como a pessoa está trabalhando e está fazendo esse tipo de coisa ao mesmo tempo. Trabalha com o que hoje? Meu pai tem uma oficina mecânica, eu ajudo ele, sempre que possível. Sobre as contas, suas contas, a polícia afirmou que os depósitos das vítimas eram feitos diretamente na sua conta. Isso aí, eu realmente passei a minha conta a uma certa pessoa, já conversei com o delegado, isso aí. Mas o fato de eu ter passado a conta, isso não quer dizer que eu esteja aplicando esses golpes. Qual o valor que eles já tinham lucrado com essa prática criminosa? Nós estimamos que aproximadamente 20 a 30 mil reais, considerando que o próprio Bruno nos confidenciou que desde outubro e novembro do ano passado ele já vinha praticando esses delitos. Eles usavam também ferramentas como aplicativos de WhatsApp, Facebook, vários mecanismos na internet. Sim, eles conseguiam capturar imagens de diretores dessas empresas, diretores de recursos humanos, colocavam essas imagens nos perfis de aplicativos de bate-papo como o WhatsApp e anunciavam essas vagas de emprego, essas ofertas de emprego, através do OLX. As vítimas entravam em contato através do aplicativo WhatsApp e com base aí nas conversas que foram coletadas conseguimos identificar que através dessas ferramentas eles conseguiam aí concluir os golpes que eram praticados. O que acontece com eles agora, delegado? Agora nós vamos finalizar os nossos inquéritos, possivelmente vamos aguardar um pouco mais para que outras vítimas compareçam na nossa unidade policial e assim que finalizarmos os procedimentos e nosso inquérito, encaminharemos eles à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde ficarão à disposição da Justiça para responderem aí pelos delitos que cometeram. Pela quantidade que eles faturaram aí, muita gente foi enganada, né? Então procura a polícia para fazer lá o seu registro. Olha aí, se usassem o talento para outra coisa, né? Para fazer o bem, iam se dar muito bem. Mas aí a casa caiu, né? Tem gente para tudo, né? Daqui a pouco, falar nisso, já já eu vou mostrar um vídeo de um cidadão que invadiu uma casa lá no Novo Israel. Você não vai acreditar o que ele estava fazendo. Eu também vou mostrar a história da Ana Rosa. Ela tem 38 anos de idade, foi diagnosticada com um tumor no cérebro e precisa, nova ela, né? 38 anos, ela precisa com urgência de uma cirurgia. Ela não consegue mais andar e tem dificuldades para falar. Segundo os familiares, a Ana Rosa está numa fila de espera no Hospital Getúlio Vargas, aguardando a cirurgia que não tem previsão para acontecer. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse assunto, daqui a pouco você vai conhecer melhor essa história. Vamos aqui na nossa página no Facebook. Está na hora de você ir lá na nossa página, viu? Porque tem ingressos para o cinema. Vai lá, para participar é muito fácil, você vai lá e compartilha essa imagem. No final do programa eu vou dizer quem são as pessoas contempladas com esses ingressos. Hoje eu tenho seis pares para você ir lá assistir esse filme. Vou falar agora de um projeto que pretende ensinar a importância do armazenamento correto do lixo e o descarte dele para alunos da rede pública de ensino. Pequenas atitudes que podem contribuir e muito com o meio ambiente. A ação também é capaz de transformar o lixo em dinheiro para muitas famílias. Confira. Em agosto do ano passado, a gente contou a história do seu Raul e da dona Neia. Na época ele tinha perdido o emprego e viu no centro da cidade uma oportunidade para ganhar dinheiro. Esse ano a Associação de Reciclagem e Preservação Ambiental, a ARPA, completa há 10 anos e é fonte de renda para cerca de 30 famílias. Nem todo mundo faz ideia de que o lixo que descarta pode sim se transformar em dinheiro. Eu separava lixo antes? Já tinha escutado falar sobre isso? Não, já tinha ouvido falar sobre isso, mas nunca tinha praticado. E agora? Agora talvez eu comece a praticar na minha casa. Fácil? Muito fácil. Assim como a Kelly, muitas das crianças da escola Antônio Moraes, no bairro Terra Nova 2, também não sabiam disso. Foi quando eles receberam a visita ilustre do seu Raul. E a história dele foi mostrada aos estudantes com a reportagem do Manhã no Ar. A iniciativa fez com que os estudantes entendessem a importância que o lixo tem na vida de tanta gente. A gente fica muito feliz quando tem esses projetos, porque a sociedade conhece o nosso trabalho e sabe que esse lixo pode se transformar em dinheiro, pode se transformar em renda para os catadores. O projeto de conscientização ambiental e de incentivo à coleta seletiva é uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e de Limpeza Pública. A ideia é formar multiplicadores, que divulguem a importância do destino correto para o lixo. A meninada já está colocando isso em prática. Eles começaram distribuindo sacolas para as famílias que moram perto do colégio. A vizinhança aprovou a ideia. Um projeto muito bom, conscientiza as pessoas, né? Acho que é um projeto muito bom. Os cuidados do descarte correto garantem também a segurança de quem trabalha fazendo a coleta. A Secretaria de Limpeza Pública, a CEMUSP, envia um ofício para a gente. A gente vai nas residências e orientar em questão do horário, como fazer o acondicionamento correto, em questão do vidro também, que são materiais perforos cortantes. A gente pede que envolva corretamente em pedaços de papelão ou papel em pano, jornal, para não vir a ocasionar algum tipo de acidente de trabalho com os meninos. Os alunos conseguiram recolher 134 quilos bem rapidinho. O material que vai direto para a associação do seu Raul ajudar dezenas de famílias. Muito importante porque a gente já vinha trabalhando sobre isso com nossos alunos e esse projeto está só enriquecendo tanto o conhecimento dos alunos como fazendo com que eles valorizem o meio ambiente. O projeto tem teoria e prática, mas teve muita diversão também. É o que a gente utiliza no dia a dia de forma bem engraçada para que as crianças entendam um pouco como cuidar do meio ambiente, como fazer de forma animada. Nada impondo, tudo com carinho, com amor, com alegria, com musiquinhas que vão ficando e as crianças vão utilizando no dia a dia e faz com que elas façam sem estar sendo obrigadas a fazer nada. Atitudes simples como essa que podem mudar a cara da cidade. Atualmente, o que é descartado de modo incorreto gera em média 3 mil toneladas de lixo por dia. Disso tudo, estudos apontam que apenas um pouco mais de 1% é reciclado. E são esses pequenos multiplicadores que pretendem mudar isso. O lixo já é um dos maiores problemas das cidades grandes. Todo mundo está estudando de que forma descartar o lixo. E tem outra coisa, no momento em que você aproveita aquilo que ia para o lixo, como papel, papelão, plástico, vidro, você vai estar poupando os recursos naturais. Porque tem gente que pensa que nós temos uma floresta muito grande e que há algum tempo isso daí nunca vai acabar. Vai acabar, uma hora acaba. Se você está economizando papel, se você está reciclando papel, você está evitando que mais árvores sejam derrubadas. E assim por diante. A coisa funciona assim. Então é importante que os nossos alunos, as nossas crianças, tenham consciência do descarte correto do lixo e também da reciclagem. Vem acá, por favor, meu jovem. Quero que você me explique essa gravata. A gravata dos Estados Unidos. Bandeira dos Estados Unidos. Bandeira. Parece muito a bandeira do Amazonas. É, aparente, aparente. É a mesma cor. Tá bom. Só tem mais estrela essa daqui. O meu diretor. Diretor. Oi, diretor. Pergunta aí para o DJ se ele tem música de aniversário. Tem DJ música de aniversário? Descobre aí com o DJ, por favor. Tem música de aniversário? Então vamos fazer o seguinte. Atenção, DJ, prepara aí. Tem gente aniversariando hoje. Quem é que está aniversariando hoje, você sabe? Ainda não. Não sabe quem é aniversário hoje? Não. O aniversário é do DJ? Não. É, o Roosevelt está fazendo aniversário hoje. Parabéns, DJ. Solta a música para você. Hã? 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 Parabéns, DJ. Olha aí. Uma festa. Convida a gente para o aniversário, DJ. Tá bom. Agora prepara aí uma outra situação que ele está vindo aí, gente. Boas vibrações. Energia positiva. Está vindo aí o menino de Barcelos. É o fenômeno da televisão amazonense. Ele incendeia a sua tela ao meio dia. Faz a alegria dos vendedores de televisão. Porque todas as vezes que ele suge, os televisores são vendidos que nem água em dia de forte calor no Amazonas. Senhoras e senhores, 3, 2, 1, vai! Boa tarde. Boa tarde. Rapaz, o homem está especial na virada. Com uma segurança, com uma simpatia e com uma sensualidade impressionante. Parabéns. Muito bem, viu? De repente, eu estou dizendo agora. Estou treinando um pouco. Está o quê? Estou treinando um pouco. Continua treinando. Não, eu acho que você não está treinando um pouco, não. Você está treinando demais. Pelo desempenho no ar. Não. Tudo tem essa hora, né? Vai ser um Oscar da vida. Vai ser um Oscar da vida? Todo dia ele entonava. Ah, é verdade. Verdade, verdade. Ô, Pepinho Corrêa. O nosso campo já está pronto ou não? Segundo o nosso amigo Marceliano, ele será liberado sábado. Sábado agora já foi liberado? Sábado agora. Muito bem. Você vai liberar o nosso jogo? Vamos marcar, né? Vamos marcar. Amigos do Pepinho contra amigos do Goma. Eu vou... Em que time é que eu vou estar? Pelo jeito eu não vou estar em nenhum, né? Não. Vamos entrar em acordo. Obrigado a jogar nos dois times. Ah, é? Nos dois? Fazer mais gol no meio do que no meio dele. Então eu jogo meio tempo no seu e meio tempo no do Pepinho. Primeiro e segundo tempo. Então tá bom. Tem reclamação. Agora o seguinte. Você vai mandar beijo pra quem hoje, Pepinho? Seu beijo especial vai pra quem hoje? Especial. Calma aí, calma aí. Calma. Não vale a brecha não. Primeiro beijo. Baixa aí o som. Primeiro beijo. Ô, 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 DJ. Cadê o? Cadê o Argel? Argel? Sumiu, né? Quero preparar o clima pra você mandar o seu beijo, né? Porque, na verdade, o seu beijo é especial. Um beijo especial, exatamente. Não é pra qualquer um que você manda beijo. Só um por dia. Então. Olha aí, ó. E a pessoa que recebe esse beijo, hã? Especial. Com todo carinho. É, tá certo. É especial. Exatamente. Então é por isso que da próxima vez a gente vai conversar com o Argel. Né, seu assistente? Cadê ele? Sumiu? Tá em outra ação lá embaixo. Ah, tá em outra ação, tá. Mas tem outro ali, ó. Que delícia, meu? Não, mas ele não sabe preparar lá o clima, não. Tem que preparar o clima, tem que preparar a luz. Então depois a gente vai preparar a luz. Tá ali ele, chegou. Tá bom? Chegou, chegou. Pra você mandar o... Chegou, chegou. Passa o seu dele. Não, depois ele vai preparar... Depois você prepara a luz, que é pra gente, o Pepinho, mandar o beijo especial dele. Seu beijo especial de hoje vai pra quem, Pepinho? Uma pessoa muito especial. Jussimara Bente. Ela nasceu em Parintins. Ah, é parintinense? Exatamente. Só que mora aqui em Manaus. Com todo carinho, meu beijo é especial pra você hoje. Olha, gostei. Tem foto dela aqui? Olha aqui, é Jussimaria ou Jussimária? Jussimaria Bentes. Olha, sua fã Pepinho Correia. Vai que cola, hein? Colou, colou. Colou um beijo dele. Especial. Muito bem, meu beijo. Olha só, Jussimaria, lá de Parintins. Muito obrigado. Estamos chegando aí, hein? Estamos chegando aí. Assiste muito lá em Parintins. O alô. Estamos chegando. Então tá bom. O assunto agora é a precariedade do terminal rodoviário de Manaus. O local tem vários problemas e não atende como deveriam os passageiros que precisam do serviço. Aliás, a rodoviária de Rio Preto da Eva é melhor que a rodoviária daqui de Manaus. A rodoviária de Itacoatiara é melhor que a de Manaus. A de Presidente Figueiredo, que a nossa rodoviária aqui, meu amigo, é uma situação lamentável. O negócio é calamitoso. Dá vergonha, né? De entrar ali na rodoviária e de receber alguém lá na rodoviária. Para tentar resolver a situação, um grupo de representantes dos governos estadual e municipal se uniu ontem. Vamos ver o que foi decidido. Seu Antônio tem 61 anos e sempre utiliza a rodoviária para ir até Itapiranga, que fica a 227 quilômetros em linha reta de Manaus. Mas em uma palavra, ele resume o que sente quando chega no terminal rodoviário da cidade. É uma tristeza uma capital do Amazonas, a gente chegar numa capital de 2 milhões de habitantes. Já já vai ter uma Olimpíada aqui, vai ter jogos, vem gente de fora. Qual é a impressão que o pessoal vai levar do nosso Amazonas? É uma tristeza, infelizmente. Tem que tirar isso daqui, que não tem mais condição de estar aqui. E não é só seu Antônio que se sente insatisfeito com o que encontra por aqui. O Estado é crítico e hoje só consegue se manter porque os próprios comerciantes que trabalham no local se uniram para fazer os reparos. Os banheiros só não estão piores porque os permissionários passaram a cobrar para garantir a limpeza. Um dinheiro do um, um dinheiro do outro para organizar, né? Para manter a rodoviária precária. E só não está mais por causa das empresas e nós também, né? Porque senão estaria muito pior ainda. Toda essa situação foi discutida em uma reunião na sede da Secretaria de Estado de Administração e Gestão. Foi um desdobramento de uma audiência pública que ocorreu semana passada, quando órgãos públicos e pessoas ligadas diretamente à rodoviária discutiram melhorias urgentes para o local. O gente dentro da rodoviária, eu acho que é a parte de estrutura. Para sair da estrutura, que eu digo, locais passageiros no conforto. Esse é importante. A chegada dos ônibus é importante. Pintura na parte de estacionamento, organizar, tirar aqueles frandelinhos do estacionamento, dar oportunidade àqueles taxistas que já vivem há muito tempo ali, que estão sobrevivendo dali. Então, isso é importante. A ideia de que uma nova rodoviária deveria ser construída em outro espaço, bem maior, parece não ter encontrado muito apoio, nem mesmo por parte das empresas de transporte que trabalham no terminal. Na realidade, nós não somos contra. Nós estamos querendo falar sobre a conveniência do cliente, que é o usuário. Porque nós existimos, o terminal, as empresas, por causa do cidadão que pega o ônibus. E aí, eu dei como relação, Belo Horizonte, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiânia, todas essas capitais têm o terminal rodoviário no centro, alguns locais tentaram até tirar. Próprio Belém do Pará também, o terminal está próximo do centro. Por quê? Essa mobilidade, o cidadão chegando para embarcar ou desembarcar ali, ele tem acessibilidade com facilidade, com o modal de transporte da cidade. Mas uma reforma urgente deve acontecer a partir deste mês, já levando em conta as Olimpíadas, que começam em agosto. Nessa primeira reunião, nós tivemos a discussão acerca do que realmente precisa. A segunda etapa agora vai ser uma nova reunião para discutir já de onde vamos começar essa reforma. E por enquanto, nós os empresários, vamos entrar em parceria com o setor público para a gente dar melhores condições na rodoviária e permanecer oferecendo serviço de qualidade para a população. Bom, pelo menos a dona Valmira ainda não perdeu as esperanças. Melhora para nós, para o turista, para o povo amazonense, para os passageiros, para o povo brasileiro que chega aqui em Manaus, que o governo também olhe para nós aqui. E a gente, para ter qualidade para mostrar para os turistas, né? Que nós não estamos abandonados. Vai melhorar, então? Vai melhorar, em nome de Jesus. É, vamos esperar que isso aconteça. Agora, a gente não pode só cuidar da nossa casa quando a gente vai receber visitas, né? A gente não só pode ter que melhorar agora a rodoviária porque a gente vai receber turistas. A gente tem que manter a nossa casa sempre limpa, né? A gente tem que manter a nossa cidade sempre agradável, né? E essa reforma aí, olha, na rodoviária já era para ter acontecido há muito tempo. Vamos falar de saúde. Nós vamos mostrar agora a história da dona Ana Rosa. Tem 38 anos de idade. Jovem, né? E ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Precisa de uma cirurgia com urgência. Ela não consegue mais andar. Tem dificuldades para falar. E, segundo os familiares, ela está numa fila de espera do Hospital Getúlio Vargas. Está aguardando esse procedimento cirúrgico. E o pior é que não tem data para a realização e nem previsão desse procedimento. Roda aí. Nós viemos aqui no bairro Novo Reino 2, na zona leste de Manaus, mostrar a situação da dona Ana Rosa Fonseca. Ela veio para Manaus no início de março cuidar de um filho que estava com problema na visão. Mas quando chegou aqui na casa da família, todo mundo percebeu que tinha alguma coisa errada com a dona Ana. Eu ficava olhando o jeito de ela andar, né? Aí eu perguntava para ela, tu está sentindo o teu lado esquerdo? Aí ela disse, não, meu lado esquerdo ele é todo durmente. Aí ela arrastava a perna. Aí foi aí que eu levei ela no médico. Levei ela lá no João Lúcio. Aí a doutora pediu uma tomografia. E lá a gente já descobriu na hora. Como a gente pode perceber, o tumor já ocupa essa parte central do cérebro aqui. O que foi que os médicos disseram em relação a esse diagnóstico, Oliede? Isso só uma cirurgia para dar o jeito, né? Porque até em tanto, o sofrimento só é dela. Porque a dor de cabeça dela não passa. O remédio que toma só alivia a dor. Não passa mais. Só vai passar depois que ela fizer essa cirurgia. Vocês chegaram a marcar a cirurgia. Como foi que vocês fizeram para tentar resolver essa situação da dona Ana? O médico, ele marcou, ele avaliou os exames e marcou para o dia 24 de abril. Que seria uma data provável. Podia ser antes ou depois. E eles iam ligar para fazer a internação. Aí depois mandaram nós levar o exame, pedido pela secretária do médico. E ela disse que era uma lista muito grande dos pacientes para fazer a cirurgia de crânio. E ela disse que era para a gente esperar. Todos os exames necessários para fazer a cirurgia, solicitados pelos médicos, já foram feitos? Sim, já foram feitos. Já tem risco cirúrgico, já passou pela avaliação da anestesista. Agora, depois que vencer os exames, a gente vai ter que fazer tudo de novo. A gente tirou dinheiro de onde não tinha para fazer os exames. Como tem sido? Qual que é o teu apelo? Ele fica até minha vista. Sei que meu, está maluco querendo fechar, maluco inchado, tudo inchado, sei que... Aí eu não consigo falar direito, assim, minha voz, assim, maluco está apertando, assim, o meu... dentro de mim. Fica o apelo de toda a família que está apreensiva com a situação da dona Ana Rosa. O Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Getúlio Vargas informou que já entrou em contato com os familiares da paciente e que ela deve comparecer ao HUGV na próxima sexta-feira, de posse de todos os exames para avaliação e agendamento da internação. A família da paciente registrou uma solicitação na ouvidoria do HUGV no dia 13 de maio e o órgão está acompanhando o caso. Em Paulo França, eu acabei de receber a informação de que ontem ela passou mal e foi levada para o pronto-socorro. Ela está internada no João Lúcio, né? Essa informação que eu estou recebendo da produção, de que ela passou mal e está internada lá no pronto-socorro. Por isso, nesse momento a gente tem que fazer um apelo, né? Para a humanidade, para a compaixão desses profissionais todos, sabe? Do sistema de saúde como um todo. Porque você demandar, por exemplo, ela poderia recorrer ao Poder Judiciário, entrar com mandato de segurança, enfim. Mas não é o caso, já fez os exames, já tem todo o equacionamento do problema. Vamos tentar resolvê-lo, sabe? Eu estou apelando também, em nome dessa família, a todos os profissionais, ao sistema de saúde da nossa cidade, do estado do Amazonas, para que realmente estenda as mãos para essa senhora. Por favor. Uma mulher nova, 38 anos de idade, tendo um atraso grande desse na vida. Muito complicado. Bom, já já eu vou conversar com a diva da comunidade. Afinal de contas, hoje é terça-feira e é o dia dela. Ela foi ao bairro Alfredo Nascimento. Vamos falar com a diva agora ou daqui a pouco, hein, Gabriel? Agora? Então, roda aí a vinheta da diva. Boa tarde, Catiana Pontes. Olá, boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Onde você esteve? Eu estive lá no Alfredo Nascimento. Olha, problema por lá não acaba e não fica pouco. É um dos bairros das Oeste de Manaus que sofrem com a infraestrutura. E eu estive lá na rua 11A e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Vamos ver a matéria. Para andar aqui na rua 11A, no Alfredo Nascimento, os moradores têm duas opções. Ou passar por esse caminho aqui de barro ou pelo mato. Isso ocorre porque há mais ou menos uns 18 anos, a prefeitura realizou uma obra de infraestrutura e pavimentação apenas até a parte de cima da rua. E quem mora aqui na parte de baixo nunca viu asfalto passar por aqui. A única coisa que chega até hoje é o IPTU. Resultado é o que vocês estão vendo por aqui. É dizer, a obrigação chega, né? De vocês. Mas o papel do poder público por aqui passa longe. Longe, é verdade. Nem aqui, só se lembra do tempo de eleição. É quando a gente vê, os tubos ali levaram, aguentaram a colocar, está ali. Então tem que fazer para a gente melhorar para a gente. Toda vez que chove, alaga, principalmente essa área aqui. As pessoas que moram aqui nessa área, aqui embaixo, que sofrem, acho que é sequência. Porque alaga. Outro dia acharam uma cobra aqui, enorme, aqui embaixo. Porque esse corre que passa aí embaixo, ele alaga. Então as casas transbordam. Muitas pessoas aqui já perderam já móveis, geladeira, aparelho de som elétrico doméstico. E olha, o perigo é grande, principalmente para crianças que precisam passar por aqui. A gente percebe a quantidade de mato que existe aqui, a quantidade de lama também, causa aí outros problemas, colocando em risco a saúde de vocês. É verdade. E justamente um dia desse, a menina estava com zika vírus aqui. Então, isso aqui, essa água que ocorre aqui, faz até mal para a gente, né? Porque se ficam aqueles mosquitos aqui da dengue, e da zika vírus, e muitas outras doenças. Então, a gente precisamos, nós clamamos por socorro, porque é nessa rua que está precisando ser assaltada, né? E isso aqui está mais de 18 anos desse jeito, e a gente precisa mesmo. A gente paga IPTU para morar dentro da lama, dentro do mato. Pagamos a energia para morar na escuridão, porque não tem iluminação pública, não temos aqui. Está tudo queimado. Tudo isso está faltando. E olha, a gente encontrou aqui também tubos de concreto, que já está virando comum aqui a prefeitura trazer esses materiais para iniciar uma obra nesses locais, mas deixa o material lá e vai embora. Os moradores até se animam quando vê um material como esse, só que não passa apenas de uma esperança dos moradores. E a gente quer saber agora qual é o argumento da prefeitura para um problema que não surgiu hoje, nem ontem. Aliás, já se estende há quase duas décadas. Será o que a prefeitura tem aí para dizer para esses moradores? Tem coisas que a gente prefere até nem comentar, né? O Wilson, em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, disse que as obras de infraestrutura, nesse local, lá na Rua 11A, vão começar no próximo mês. E que ali perto está acontecendo a obra na Rua Jande. E que essa tubulação faz parte, inclusive, desses trabalhos, que duram aí em torno de 60 a 90 dias. A gente vai continuar de olho aqui, porque não é de hoje que a gente vai em vários locais da cidade, e encontra esses tubos de concreto espalhados por aí, parados, sem nenhuma obra acontecendo. Bom, e vocês viram aí, enquanto isso, até que essas obras comecem, os moradores vão continuar vivendo nessa situação. Ok, Catiana. Deixa eu falar aqui do seu look. Gostei da combinação do brinque e a sua blusa aí. É uma blusa, é um vestido? O que é isso? Ah, você percebeu? Ah, legal. É um conjunto, né? Eu coloquei essa saia. Opa, está ouvindo aí a trilha sonora? Tem agora a trilha sonora da Dila. Rapaz, eu estou ficando, é chique. Olha aí. Sobe aí a trilha, deixa eu ouvir. Ó. Muito bem. Olha, eu coloquei essa camisa, eu vou te mostrar. Mostrar? Que olha só. A manga, inclusive, é flare, que você já aprendeu aqui. Como que é, rapaz? É a tendência. Flare, a saia, estilo sereia, que está super em alta, é peblum. E eu coloquei com essa sandália de laços, né, Wilson? Essa camisa aqui de gravataria, que está super em alta. E combinando com o detalhe do meu brinco. Você é um homem que percebe tudo, os mínimos detalhes. Inclusive, eu quero agradecer, Wilson, que foi a Lali, semijóias, que mandou para a Diva da Comunidade. E eu quero agradecer também a Vitória Viana, que veste a Diva toda semana. Gostou? E eu gostei da musiquinha. Obrigada, viu, meu diretor? Obrigada ao Russo aí da... Sobe aí, sobe aí. Da operação, da técnica. Olha aí. Muito obrigado, viu, Catiana Pontes. Boa tarde para você. Um beijo para todo mundo. Roda aí a vinheta da Diva. Olha só essa situação. Meu amigo Paulo França, presta atenção que a bandidagem não está dispensando nada. Mostra aí as imagens, por favor, que foram feitas pelas câmeras de vigilância de uma residência. De acordo com o proprietário, o rapaz aí invadiu o quintal dele e começou uma perseguição, Paulo França, ao pobre pato. O pato se equilibra no muro, consegue escapar. Mas na segunda, não teve como. Aí, o ladrão leva o pato. O criminoso está apelando agora para tudo, Paulo França. Essa situação, olha aí, foge com o pato. Essa situação aconteceu lá no bairro do Novo Israel, na Zona Norte. Está aí, olha, ele procurando o pato. Estava escuro, né? Ele não conseguia enxergar o pato. Mas estávamos enxergando ele, né? Estão vendo ele com a boca na botija, né? O pato acabou apagando o pato. Aquela história, cadê o pato, patate e pataco lá, entendeu? E aí, esse crime, isso é de bagatela, né? É uma coisa que não tem tanta repercussão. Mas que é um crime, que é um pequeno surrupio, entendeu? Ele está querendo comer pato no tucupi, meu irmão. Vai comprar o pato, cara. Não tem também a história da invasão? Da invasão, sim, ao domicílio, né? Invasão ao domicílio. E, principalmente, acho que esse aí foi à noite, né? Aí agrava mais. Aí o que acontece? Aí a população pega um rapaz desse daí e dá uma sova nele, né? Quero parabenizar o Rafael. Tem quatro anos de idade. Aliás, está fazendo hoje quatro anos de idade. É filho do nosso diretor de TV, Piranha. Parabéns, viu, Rafael? Tudo de bom. E também quero parabenizar o nosso outro diretor de TV, o Xande. A filha dele nasceu ontem. É a Eduarda Sofia. Bora ver se essa menina mídia, né, meu amigo? Tem que fazer o negócio do mídia. Valeu, Xande. Parabéns, viu? Parabéns também à mamãe. Está todo mundo com saúde e está todo mundo bem. Mais um caso de abuso sexual infantil foi registrado na cidade. A polícia prendeu. Essa mulher aí é a Andrei Cidassilva Gomes, de 19 anos. Ela foi denunciada por estupro de vulnerável. Confira. Olha, eu sou a babá Andrei Cidassilva Gomes, de 19 anos, está sendo apresentada nesse momento aqui na Delegacia Geral pela Polícia Civil, porque ela é acusada por estuprar uma menina de 9 anos, que é prima de uma outra criança de 1 ano e 6 meses, a quem ela cuidava na casa de uma família e o crime teria acontecido, segundo a polícia, nos meses de fevereiro e março de 2015. A Andrei simplesmente se aproveitava da criança, se aproveitava dos momentos a sós na casa para tirar fotos pornográficas dela e dessa criança de 9 anos. Vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Andrei Cidassilva Gomes, você nas fotos aparece muito à vontade, muito tranquila nas fotos. Como é que era? Por que você fazia isso com essa criança de 9 anos? Mas eu não fiz nada com ela. Ela que mandava fazer. E aquelas poses que ela faz, ela mesmo fazia. Ela mesmo fazia. Gente, eu não estou mentindo, não. Estou falando a verdade, sei que ninguém vai acreditar em mim. Você acha que isso convence a polícia, vai convencer a justiça? É que não vai convencer, mas eu sei que ninguém vai acreditar em mim. Eu não posso falar uma coisa que, além de tudo, não é verdade. Eu não posso mentir, eu estou só falando a verdade. Ninguém vai acreditar em mim. Você sabia que você estava cometendo um crime nesse momento? Estava tirando as fotos? Não. De acordo com a polícia civil, a Andrei se havia fugido da cidade. E quando ela retornou para Manaus, é que os policiais da delegacia especializada em proteção à criança ou adolescente conseguiram prendê-la. No tablet da criança foram recuperadas as fotos que exibiam a criança em posições sexuais, posições pornográficas, tanto dela quanto da criança de 9 anos. Essas fotos foram recuperadas pelo Instituto de Criminalística porque a Andrei se já havia apagado do tablet da criança. Então, a gente conseguiu, demorou mais. A gente já está investigando esse caso há aproximadamente 4 a 5 meses. A gente representou pela preventiva em razão de que nos chocamos muito com as imagens feitas pela Andrei se da criança. E a gente submeteu ao Instituto de Criminalística que recuperou as imagens do tablet da própria vítima. Então, a gente representou pela preventiva e logrou o êxito ontem, até porque a gente já havia representado aproximadamente um mês conseguido esse mandado, só que a Andrei se tinha ido embora para o município de Maués. E ontem que a gente conseguiu pegá-la no local de trabalho dela, na Avenida 7 de Setembro. Os indícios são muito fortes, né? Então, não tem como haver alguma dúvida, algum questionamento. A delegada, ela foi muito afirmativa, foi muito assertiva de dizer, tem indícios suficientes de autoria, tem os indícios todos do crime cometido. E vocês, pais, vocês, pais, um apelo. Fiquem mais vigilantes, sabe? Porque as crianças precisam dessa proteção de todos nós. E ainda há pouco aconteceu uma reunião entre os rodoviários e o Sinetran, no Tribunal Regional do Trabalho. E a categoria afirmou um compromisso com o vice-presidente de que até junho não vai haver greve. A reunião ocorreu a portas fechadas. E uma hora e meia depois de começar, os envolvidos saíram. A boa notícia é que o Sindicato dos Rodoviários se comprometeu com o desembargador relator que vai julgar o dissídio coletivo, que até junho, quando deve ser definido a data para esse julgamento, não haverá mais greve da categoria em Manaus. Por dissídio coletivo não tem nenhum tipo de paralisação mais. Até porque o tribunal nos deu a garantia que teremos o julgamento justo. No entanto, ainda está mantido a reunião que ficou marcada para daqui a mais ou menos uma semana intermediada pelo Ministério Público do Trabalho. No entanto, segundo o assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte e Sinetran, dificilmente essa discussão vai avançar na questão econômica. Que eles podem chegar a um acordo são nos outros pontos da convenção coletiva, que tem aproximadamente 50 itens a serem discutidos. No entanto, aumento por parte dos patrões este ano, eles não têm condição de ajudar. O recuo em relação à greve é algo extremamente favorável, mas a nossa incapacidade econômica de arcar com novas despesas permanece. Nós continuamos aqui, perante o tribunal, já apresentamos nossas razões da impossibilidade de arcar com qualquer reajuste salarial até que haja uma recomposição do equilíbrio econômico do contrato. Fernando Borges fez um alerta que, enquanto se está discutindo essa questão do aumento da tarifa e do dissídio financeiro, a frota que roda atualmente em Manaus vai chegar ao limite máximo no meio do ano. Cada ônibus individualmente tem que rodar no máximo 10 anos, mas a frota tem que ter, na média, 6 anos de vida. Isso vai ser alcançado meados de julho. E, segundo o Sinetran, comprar ônibus novos não é uma possibilidade. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta ao vivo, como sempre. Hã? Como que é? Não entendi, meu diretor. Podemos ir embora? Né, segundo. Congela. Tchau. Tchau, tchau, Rafael. Parabéns, Rafael. Tchau.